Tem um colete aí, ó. Não vai vir em frente. Não vai colete lá, amor. Tem um colete aí. O colete? Acho que acabou. Não, vai cá e o trem, só. Ó, 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 neguinho. Ó, neguinho, colete, meu filho. Colete. Cadê o colete? O cara sai, o colete não. 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 Obrigado. 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 Oi, Diazu. Você começa a fazer uma corridinha lá nas suas horas extras, para você ficar amadinho. Obrigado. Ninguémissa escolher-se mais, não. Ó, Léo, venha pro hotel direção, v Ian. Que aí? Viu, Léo. Deixa aí. Foi o melhor gerador do могу também. Menguií. Quem vem megui. Música 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 Olha o que é isso aí, ó. Olha o que é isso aí. 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 Olha o que é isso. Olha o que é isso. Olha o que é isso. Olha o que é isso aí. Olha o que é isso. 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 . . . . . .